E pra começar, minha gente, uma história muito divertida, o leão e o rato. Era uma vez um leão, o leão mais forte, grandioso, valente e poderoso de toda a floresta. Um verdadeiro rei da selva. O leão adorava dormir. Era um leão assim, muito dorminhoco. E sempre que dormia, fazia um barulhinho desse jeito. Era uma vez um ratinho. Um ratinho bem pequenininho e muito comilão. E sempre que comia, fazia um barulhinho desse jeitinho. O leão roncando que só, e o ratinho roendo que só, o leão no ronque-ronque, e o ratinho no rique-rique. Quem ousa incomodar o meu sono? Não me mate, leão. Não me coma, leão. Eu prometo que um dia eu retribuo a sua bondade. Eu lhe mostro gratidão. Ah, um ratinho tão pequenino feito você. Retribuir minha bondade? Me ajudar? Me ajudar em quê? Ah, não. Eu não vou machucar você, porque você é muito engraçado. Ah, obrigado, amigo leão. Eu prometo que um dia eu vou retribuir. Retribuir a sua bondade. Ah, 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 retribuir, retribuir um ratinho tão pequenino e insignificante. Ah, 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 ah. O tempo passou e, um belo dia, o leão estava dormindo. Dormindo tanto que nem percebeu que o caçador malvado tinha amarrado seus braços numa armadilha terrível. Quando acordou, levou um susto Ai, 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 ai Eu caí na armadilha do caçador Ai, 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 ai O ratinho que passava do outro lado Ouviu aquela gritaria e decidiu ajudar Ai, 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 ai O que foi, amigo leão? Por que tanto chororô? Eu caí na armadilha do caçador Foi então que o pequeno ratinho Teve uma grande ideia Salvar o poderoso leão Com o poder do seu pequenino dentinho E começou a roer a corda Naquele dia O pequeno ratinho Salvou o poderoso leão E o leão aprendeu uma importante lição Meu pequeno amigo Ninguém é pequeno demais para ser um grandioso amigo E essa é a moral da história Na moral, ah, ah Na moral, ei, ei É na moral Que eu quero entender Na moral, ah, ah Na moral, ei, ei É na moral Que eu quero entender Eu quero entender